E aí pessoal, agora estamos gravando um vídeo longo da Mariana com o Gabriel que ele vai sentar aqui na mesinha Senta na mesinha Gabriel pra ficar legal, pra você trocar com a sua irmã Pega lá pra mim o controle pra eu poder baixar a televisão, só pra deixar passando os vídeos Pega aí, senta os dois aí, papai não vai aparecer, papai tá feio É o controle pra mim, Gabriel Pode deixar a segurinha lá, vocês vão trocando Então ó, tá gravando um vídeo longo pra gente saber quem vai conseguir completar o álbum Quem vai conseguir completar a seleção primeiro Eu tô com preguiça de lei, então eu tô fazendo o número Senta lá, senta lá porque senão vai ficar, vai cortar você Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Quero ver quem vai completar primeiro, hein Eu não vou completar porque tá faltando um sério Mas o Gabriel tem, você pode trocar com ele Já posso pegar, Lu? Pode trocar com ele, ele tá devendo duas figurinhas pra você Não, você tá devendo figurinha pra ele Ele também tá devendo pra mim Então vocês vão fazer a troca aí Ela é que não sabe as que faltam Vai, Gabriel, você ajuda ela, ela te ajuda Deixa eu procurar aqui Mamário, como que eu vou colocar esse figurinha? Aqui é o Equador Mário, como que eu vou colocar esse figurinha? Ah, já sei Outro Sou mais um que isso, pessoal Pega o óculos, mas tá enviando o seu rindo Aqui Vou pegar 7 que eu preciso E depois eu vou estar te devendo 7 Não, vou te dar Vou te dar, vou te dar te devendo 9 Quais? Eu tô te devendo 2 Eu peguei mais 7 Vou passar E eu já vou escrever Pai, me ajuda aqui Vai contar o muito na croce Mas eu não tenho Eu nunca morri Já não tenho Olha a minha canetinha Ai, God Vem, minha canetinha Peraí Peraí Segura assim Equador 18 Equador 18 Cadê? Equador 19 Equador 1 Seu . 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 E não consegue botar no canal Porque o celular é fraco Peraí Quero ver quem vai completar primeiro Se é a Mariana ou a Gabriel Não, não, acho que é o meu Essa aqui é a menor Essa aqui é a menor O colar é maior Eu nem percebi Essa aqui é qual? Eu passei vergonha Andando no meu das pessoas desconhecidas Qual que é esse? Aqui? É? Ah, é É o nome Bom, né Sato, é Olha o sobrenome Olha o sobrenome Olha o sobrenome E aí, galerinha Como que tá Quem vai completar primeiro, hein? Eu falei Eu falei Do único meu Eu acho que a Mariana Vai ganhar essa Quem completar primeiro A gente vai parar o vídeo E as pessoas vão falar Quem merece mais likes Se é o Gabriel Ou se é a Mariana Né, pessoal? Você pode olhar nesse link E você vê quem tá colando melhor Se é o Gabriel Ou se é a Mariana Se tiver torto É por causa Que o papai cortou errado Mas a culpa não é minha Muitas segurinhas O papai cortou Mil e trezentas segurinhas Papai Aqui? Ué, Gabriel Você tem que ler? Eu não sei Vê, Mariana Pra ele ser ali Eu perco o teu Ajuda ele, Mariana Também Não sei Só falta três Deixa eu ver, Gabriel Eu falei pra ele Tira Caleta Deixa eu ver Levanta É, ele aí A Mariana segue lá Com a seleção do Equador Coluna o goleiro Parece que você fez E quem que é o jogador do Equador Que podia ter tirado o Equador da Copa? Esse aí Nossa senhora Muito torto, Gabriel Enquanto isso eu vou filmar a Mariana Enquanto eu tô fazendo Eu sou o naruquim Se colar torto Corre risco de perder a figurinha E eu ter que imprimir uma folha inteira De novo por causa de uma figurinha Que quer rir? Que quer rir? Que quer rir? O que que é rir? Eu não sei o que que é rir não Nossa, tá bom então O que que é então? É onde a água vai e depois vai pra nosso bichinho Ah, rir? Entendi o que que era Aí a figurinha não ficou muito boa Porque o Gabriel arrancou duas vezes a figurinha Então vamos continuar essa batalha E eu acabei E eu acabei Mariana vai finalizar então O nosso primeiro vídeo de sete minutos A Mariana vai finalizar Ela vai conseguir terminar o Equador E o Gabriel faz devagar Gabriel, senão você vai estragar o seu álbum Não, só que eu quero Eu quero mostrar esse vídeo Só os dois Gabriel vai fazer a Croácia A Mariana terminou A seleção do Equador Não, não tem que pegar o Equador Oh, 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 oh Terminou Porque a figurinha ficou coisa Que é E o Gabriel está vendo Não, que explica Quem que é esse? Deixa eu ver Não é daí não Tá errado Aqui Gente, é aí Marcelo Então galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Até o próximo vídeo